Ele não tá muito bom de saúde, começou o pessoal, a família dele, com a advogada dele aqui em casa falando que eles estão roubando a documentação, que ele tá com câncer, ele não tá muito bom, e tá falando que ele tem 27% dessa matrícula. Só que essa matrícula, se você for medir ela, se você medir, já foi medido, já foi tudo, na área que o meu pai comprou. E essa área que ele fala que tem só 27, 84, não tem essa parte, porque se for somar tudo que ele tem, dá uns 30 hectares, ele não tem 30 hectares, tem os 27 que o meu pai comprou e tá lá. Entendi. Mas ele só ficou nisso, só ficou nesse boato, ele nunca propôs ação, algo nesse sentido, notificou, só de boca, né? Só de boca. Entendi. Nesse caso, Pedro, não é difícil de resolver essa situação, por quê? Não virou litígio, não virou litígio ainda. Tem que ser verificada a matrícula pra ver se o erro foi do cartório. Se o erro é da matrícula pra dentro, então nós temos que fazer uma retificação de área, retificação de estudo público. O cartório pode ir de ofício, em algumas situações, e via requerimento da parte. Então dá pra fazer um requerimento e a área vai ser ajustada. Provavelmente o cartório pra fazer isso, o cartório de imóveis competente, ele vai pedir uma planta, um mural descritivo, atualizado. Você tem isso, acabou de fazer, né Pedro? Acabou de fazer. Isso vai resolver o problema. Normalmente isso vai fazer com que o problema seja resolvido, porque vai retificar a matrícula, né? O cartório vai fazer uma verbação de reticação de área, que é o procedimento que é utilizado para a adequação da área descrita, né? Do imóvel, no contexto do texto da matrícula. Eu acho que isso vai resolver. Se a situação se tornar litigiosa, vamos dizer que ele não saia mais da boca, né? Não fique só na discussão, vire um processo, ou uma notificação judicial ou extrajudicial. Aí a discussão é outra. Nós vamos deixar a edificação de imóvel, né? Que é presente no artigo 1247, e vamos para a divisão de terras. Divisão ou demarcação de terras. No caso é demarcação, né? Então, eu acredito que você consiga resolver com a reticação, com facilidade, viu, Pedro? Se precisar da minha ajuda, a reticação é feita de forma administrativa, não existe ação judicial. Pode até ser feita uma ação, mas existe fundamentação na Lei nº 6.015, inclusive no artigo 212, entendeu? Certo. Mas, doutor, a dúvida é o seguinte. Eu acho que a documentação, tudo bem, tem que arrumar, tem que deixar certo. O problema é o seguinte, ele quer a área, entendeu? E não tem a área que ele quer. Entendi. O pai, o que foi o seguinte, o pai dele comprou, o meu pai e o pai dele compraram de uma mesma pessoa, certo? Igual te falei, meu pai comprou em 96, o pai dele, sei lá quando ele comprou, o meu pai comprou, tá na área, tá lá toda a vida, eles estão vizinhos na área, tá lá, só que o problema é o seguinte, eles estão querendo os 27% dele, e não tem essa área. Não existe essa área, né Pedro? Não tem, né? Não existe. Não existe, o problema é esse, o que tá acontecendo é isso, o que a gente tá preocupado? Como é que a gente faz? Ele vai fazer, por exemplo, a gente fica a área, eu sei que vai diminuir a área, vai ter que sumir 27%, vai ter que sumir 27%. E ele vai ter que falar, mas eu quero o meu, aí como é que eu faço com ele? Nesse caso, Pedro, você tem várias posturas que você pode tomar, né? A primeira postura seria você ficar omisso, pode ser que isso não dê em nada, só fique na discussão verbal, ele não faz ação, não faz nada, e fica nisso, e o tempo apaga as mágoas. Agora, se você quer resolver isso, se a matrícula existe uma divergência da planta, aí você vai ter que fazer isso através da edificação de registro público, né? Você vai ter que levar no cartório a identificação do teu pai, que é o titular da matrícula, a caracterização do imóvel através da planta imbrado descritivo que você acabou de fazer, vai ter que levar o CECIR, que é o Cadastro Rural do Imóvel, que você tem também, tá atualizado, não tá? Tá. Esse levantamento topográfico e esse levantamento planiférico que nós falamos, atual, ele foi assinado por um responsável que tem o ART, tipo a ART, né? Tem? Ele assinou, não assinou? Ótimo. Então é isso que vai precisar. Vai precisar também da assinatura com firma reconhecida em cartório do proprietário, no requerimento. Você tem todos os documentos, na verdade. Você tem o CECIR, tem o CAR, tem a planta, né? O imoral descritivo atualizado, assinado, devidamente assinado. Então, você consegue fazer essa edificação. Se você quiser não deixar na omissão, você pode fazer essa edificação. Não precisaria fazer uma ação de marcação de terra ou algo nesse sentido, só se a coisa se tornasse litigiosa. Outro detalhe importante, Pedro, e aí eu quero falar com muito carinho e muita propriedade no assunto pra te tranquilizar. Se o outro lado quiser fazer uma ação, eles poderiam pensar no quê? Vamos fazer o advogado do diabo, né? Reintegração de posse, vai perder a ação. Porque eles nunca tiveram a posse. A ação possessória precisa ter o quê? A data do esbúrio, da turbação. Precisaria ter tido a posse. Como eles não tiveram a posse, essa ação seria uma aventura jurídica. Eles iriam perder com muita facilidade. Vamos pensar em uma outra ação, demarcação de terras. Também iriam perder essa ação, por quê? Porque você consegue provar, através da planta, memenial descritivo e também da matrícula atualizada, que essa área não existe. Então, se ele tá sentindo falta dessa área, ele que verifique com o cartório. Se a matrícula dele tá errada, ele que faça uma retificação. Então, ele está, o vizinho, ele está no limbo possessório. Ele não tem a posse e não tem nenhum direito registral a brigar, a litigar, viu, Pedro? Por isso ele não fez nada até agora e talvez não vai fazer. Porque não tem o que fazer. Ele está de mãos atadas, entendeu, Pedro? Entendi. Mas a nossa preocupação, eu entendo, até concordo com o senhor que tá falando, a nossa preocupação é o seguinte, ele arrenda essa área e ele planta lá, entendeu? Entendi. Ele tá na área. Inclusive, agora, em mim, do lavabo, por exemplo, ele tá lá desde 2007. Agora, a gente tava olhando, porque o pessoal pra plantar, sem CPR, eles não estão conseguindo plantar, tem que ter CPR. A gente tava olhando, tem uma CPR. A gente deu carta de plantar numa boa, porque nunca teve problema. Ele tem uma CPR lá na área do meu pai e a gente tá tentando dar baixa nessa CPR, porque, sem nada, eu confirmei com o pessoal que vendeu semente, adubo, tipo ele pra ele, falou que pagou. Eles estão dando baixa. A nossa preocupação é essa, porque o contrato vence agora, dia 5 de agosto, e vai ter que conversar com ele pra renovar. E ele, como ele não tá muito bom de saúde, e já tem uma, além de que foi ele que conversou com a gente, foi ela que já veio falar, a gente tá pensando, como é que a gente faz com isso? Nova extrato? Não renova? Na verdade, o receio que você tem hoje, e sua família, Pedro, em virtude do contrato de arrendamento, é ele virar e falar, ó, não vamos sair daqui. Ele ou a família dele, né? Essa área é nossa, né? E nós não vamos sair daqui. Mas aí, Pedro, se isso acontecer, como é um contrato de arrendamento, você pode usufruir. É engraçado que na relação locatícia tem um despejo, né? Nessa relação de arrendamento, o nome da ação seria a ação de reintegração de posse. Então, se isso acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas se isso acontecer, dá pra mandar uma notificação falando pra eles ocuparem em 10 dias, porque o contrato de arrendamento está rescindindo com ele ou com a família, em virtude da morte dele, né? Se acontecer o fato. E se eles não entregaram o imóvel de volta, você pode fazer uma ação de reintegração de posse, entendeu? A ação de integração de posse pode ser utilizada, ela é muito utilizada no meio rural, mas pelo fato do teu pai ter o registro da área, a propriedade, ele poderia fazer até melhor, que é uma ação reivindicatória, porque é uma ação com base no registro, no documento. Nessa ação, vai ser transparente, vai falar que existe um contrato de arrendamento, que chegou ao fim, e ele, sendo o proprietário, ele quer a posse de volta e a parte está negando a devolver, a parte ou a família, entendeu? Entendi. Não, está certo, então até melhor, porque a gente estava um pouco preocupado com isso, porque ele tem a posse direta do novo entanto, e eu acho que estava... Ele sempre conversa com a Janez e agora não falou nada, entendeu? Entendi. Mas, Pedro, eu ficaria omisso, eu acho que vocês não precisariam fazer nada, eu esperaria realmente um contato, uma notificação judicial, estadunidicial, que eu acredito que não vai vir, porque se ele procurar um advogado, uma advogada que seja da área, vai falar para ele que ele não tem direito, não tem o que fazer, está amarrado, está no limbo possessório, o limbo é um buraco, né? Agora, se ele pegar um aventureiro, uma aventureira que não é da área e quer processar para arrancar dinheiro dele, não é sincero, igual eu procuro ser sincero e falo para os meus alunos que nós temos que ser sinceros e do bem, boa fé sempre, em primeiro lugar, aí vai chegar uma ação para você, que aí seria uma ação, ou uma ação demarcatória, ou uma ação de reintegração de posse, acredito que o advogado vai pensar nisso, ele quebrando a cabeça, ele ou ela estudando, só que essa ação chegando até vocês, vocês vão ganhar, porque vocês vão apresentar na contestação, se for reintegração de posse, que nunca existiu a posse, é um requisito. Se for demarcação, vocês vão provar através da matrícula que essa área não existe, que essa área pode existir na matrícula dele, mas aí é um vício da matrícula, um erro da matrícula dele, entendeu? Entendi. Então tá bom, porque pelo menos meu pai tá lá, ainda bem que a gente arrendou para ele, faz muito tempo, porque tá há 26 anos, o pai dele já faleceu, ele não falou nada agora, que ele não tá muito bom, a gente começou a falar sobre isso, então... É, faz 26 anos que eu comprei, ninguém nunca falou... Olha lá, né? E outra coisa, viu gente, deixa eu falar algo importante, o direito tem uma palavra que chama prescrição, nós podemos reclamar de alguma coisa, relação de consumo, 5 anos, relações possessórias, 10 ou 15 anos, depende da situação, passou já, então se ele tivesse direito de reclamar alguma coisa, ele já teria que ter reclamado no passado, então se ele fizer qualquer ação, a defesa por si só, no mérito, já é uma defesa que vai salvar vocês, em relação a qualquer dor de cabeça. E antes disso, provavelmente vai ser aplicada a prescrição. Fique em paz, não vai acontecer nada, isso é só briga de buté que eu falo, né? Que é ganhar no grito, né? Que é ganhar no grito. Não, é porque, tá, querendo ou não, você fica um pouco preocupado, porque meu pai nunca gostou, meu pai toda vida foi muito certo com os negócios dele, ele não gosta de briga, nesse tipo de coisa, e aí começa com essa conversa, você já viu, vira um burburinho ali, fica preocupado, porque não precisa disso. Não precisa. Meu pai tá lá há 23 anos, a pessoa nunca falou nada, agora começa com, nem ele liga, liga um advogado dele aqui em casa, ó, eu quero CCR, CAR, ITR, não sei o que, a gente não forneceu nada, falou, ó, eu não vou fornecer. Não, e nem deve fornecer, vocês não são obrigados a fornecerem, né? Então, nem deve, mas eu quero tranquilizá-los com muita propriedade no assunto, eu sou muito atualizado no que eu faço, por causa dos meus vídeos, pode ficar tranquilo, na verdade vocês estão numa situação privilegiada, isso é discussão de boteco, né? Ele pode incomodar com palavras, ele pode deixar vocês chateados com esse comentário bobo, mas de fato, direito ele não tem. Tá prescrito qualquer ação judicial, né? Ele vai ter essa dificuldade, faz muito tempo, já faz mais de 20 anos que adquiriu o imóvel, e por outro lado, além da prescrição, não existe mérito para que ele consiga sucesso ou êxito. Se vocês quiserem, para manter a matrícula atualizada, vocês podem fazer a reivindicação da área, mas também não existe a necessidade, não. A outra dúvida é o seguinte, o ITR, essa área, o meu pai não fez, que foi passando um tempo, eu não fiz, o ITR está no, o NIRF, está no nome do antigo proprietário, está em comunhão. E o CCIR, tem um CCIR da área total, que é do meu pai, e tem um CCIR, tem dois CCIR da área, um da área de 27, que é o do meu pai, e o de 12 por 12 hectares, nove é do meu pai, e três são dele. Deixa do jeito que está, mexe com o ITR, não mexe? Porque eu fui tentar fazer o ITR, eu não consigo fazer o ITR, porque tem matrícula em comum, aí eu teria que fazer um condomínio nesse ITR. Faz isso ou deixa do jeito de estar? Eu acho que isso é importante regularizar, se vocês fossem vender, se vocês fossem lotear, então eu teria que fazer uma certa regularização. Como vocês usam para produção, para arrendamento, eu não vejo necessidade, acho que vocês vão gastar dinheiro à toa. A propriedade, ela já está regular, pelo menos no cartório, a parte registral, vocês têm um domínio, a propriedade que já dá uma segurança, em caso de desapropriação, invasão. Então eu não vejo necessidade de fazer o ajuste disso nesse momento, pelo tipo de negócio que vocês têm. Entendi. Doutor, essa dali eu acho que deu para você, entendeu? Você tem mesmo alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Aparece aqui, fala um oi aqui para mim. Fala um oi aqui para mim. Tudo bem? Aqui, olha. Tudo bom? A gente não pode perder a oportunidade de conhecer uma pessoa, fazer amizade, não pode. Doutor, tem outra situação que é o seguinte, o meu pai, ele gosta de propriedade rural, percebeu?